Operando Deus, quem me impedirá? 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 Operando Deus, que impedirá Operando Deus, que impedirá Se o inimigo for a meira, ele vai derrubar Hoje em dia, sem batida, tudo prazer em soar De baquete, não vai, de baquete, não vai De baquete, não vai, de baquete, não vai Eu fui, quebra a muralha do diabo e da vitória Eu fui, quebra a muralha do diabo e da vitória Eu fui, quebra a muralha do diabo e da vitória Eu fui, quebra a muralha do diabo e da vitória Eu fui, quebra a muralha do diabo e da vitória Eu fui, quebra a muralha do diabo e da vitória Vai, vai!